Imagina se nós tivermos, por exemplo, sanções a essas pessoas que estão lá em cima. Como eu falei na live de ontem, por exemplo, acredita-se que o Alexandre de Moraes não é o cabeça. Existe uma cabeça por cima dele. E se você sancionar esse cabeça, certamente a corda estoura para o lado mais fraco. Muitas pessoas falam assim, mas Fábio, por exemplo, eu dei o exemplo de que foi a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? Eu morava já nos Estados Unidos, quando a Venezuela foi de cabeça para baixo para o comunismo e o socialismo. Então os Estados Unidos começaram a causar sanções na Venezuela. E as sanções eram tão indivíduos, por exemplo, tinham muitas pessoas fazendo muito dinheiro na Venezuela, usando esse poder ditatorial. Então os caras eram bilionários, viviam nos Estados Unidos, mas eram os ditadores venezuelanos. Então os Estados Unidos começaram a colocar sanções nos indivíduos. Então esses indivíduos tiveram que correr para a Venezuela. Hoje na Venezuela, é um dos países mais pobres do mundo, mas em Caraca você tem a bolha dos bilionários. Os bilionários que viviam no mundo todo tiveram que fugir para a Venezuela e eles estão naquela bolha. E a pessoa fala assim, então Fábio, o mesmo vai acontecer no Brasil. As pessoas vão fugir para o Brasil, nós teremos uma bolha de bilionários e o resto do brasileiro tudo ferrado, num país totalmente setorial. Existe uma pequena diferença, porque na Venezuela o poder autoritário veio do presidente junto com o exército, que dominou geral. No Brasil, o poder autoritário vem com o STF. O STF é o poder autoritário. Nós temos as forças armadas que não fede nem cheira, nós temos um governo corrupto. Mas o poder autoritário, quem está mandando no Brasil, quem faz e desfaz, é o STF. Então aí está a diferença. Na Venezuela não tinha nada que esse oligarca poderia fazer para mudar a situação. Porque eles tinham o fuzil, eles tinham a força, eles tinham tudo. No Brasil, um oligarca, esse corrupto bilionário, que é o cabeça, ele tem como resolver o problema. É só entender que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Então certamente vamos torcer para que tudo dê certo, vamos torcer para que essa investigação continue, que realmente o FBI venha entregar os documentos até o dia 4 de julho, que é o aniversário dos Estados Unidos, podemos dizer assim, entrega o dia 4 de julho todos os documentos. Nós ficaremos saber, porque a Pandora Box vai estar aberta, vão abrir a caixa preta. E a gente vai ver tudo o que estava ali. Imagina se Google entra na briga, imagina se Facebook entra na briga, imagina se todo mundo entrar nessa briga. Com certeza absoluta, o Alexandre de Moraes não dormiu bem essa semana. Então Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, o nosso vídeo número 2 de novo.